Salve meus queridos pokejogadores, tudo bem com vocês? Estão começando mais um vídeo maroto pro canal E galera, hoje é mais um sobre o evento de Halloween Que eu descobri algumas coisas, algumas coisas bem interessantes até que a gente vai servir pra muita gente Eu peguei e fui trocar o nome do meu pokémon, certo? Cheguei lá, troquei o primeiro nome e comprei um diamante pra trocar o nome do meu outro pokémon Eu descobri que hoje, não sei se é por causa do evento, mas com certeza seja por causa do evento A gente tá podendo trocar o nome de todos os pokémons sem pagar nada, sem pagar aquele um diamante que a gente precisava Então eu acabei descobrindo isso E cara, essa é uma das novidades, né galera? Isso é uma das novidades Então eu vou apresentar pra vocês, esse é o Batman Impostor, meu Griscor Temos os irmãos siameses que talvez vocês já conhecem E tem também agora um novo nome, o Bolinha de Racha Opa! Apresento o Bolinha de Racha E também temos o nosso querido Mega Back E galera, sem mais delongas, né? Bora pro nosso vídeo maroto Que a gente só traz coisa top pra vocês Bora lá? Cara, eu já tô aqui na invasão aqui, né? Que eu ia mostrar pra vocês Eu vou descer aqui e vou mostrar pra vocês como é que funciona Os pokémons vão me atacar ali, certo? Um Gangerzinho? Nada Pra matar o Mega Ganger lá É... eles dão tokens, tá? Eles podem te dar tokens Eles somem aqui e aparecem os tokens aqui, ó 122 tokens eu tenho Vamos ver se eu matar aqui lá vai dar alguma coisa Geralmente eles dão e geralmente eles não dão Então vai muito assim, sabe? Então... é... outra coisa que eu queria falar pra vocês Que é muito interessante Galera, se morrer... Cadê o Pokémon daqui? Galera, se vocês morrer... É... não precisa se preocupar Vocês não vão perder level Por que vocês não vão perder level? Eu tava parado lá na frente do CP de... Ah, eu acho que já sumiu, galera Eu tava parado lá no CP de selado Bem tranquilo, né? Paradão assim E... Pau, do nada apareceu uma mensagem na tela Daí eu falei... Ah, meu Deus, o que aconteceu, velho? Daí... Olhei... invasão Pau, os pokémon tinham me matado já Mas não deu nada Não tô 243, não perdi Blast, não perdi nada Então... tá tranquilo É... outra coisa que eu queria falar pra vocês De bem interessante, né? Isso aí eu tava tentando falar pra vocês Que eu tava... e fui experimentar, né? E falaram pra mim que eu não... que não perdia Mas eu tava com o cu na mão, né? Vai que morre e perde E daí? Daí é Blast, né? Tchum, tá Enfim Morri Morre, não perde level, não perde nada Aparece na tela que você perdeu o level Mas você não perde, tá? Aqui na experiência fica igual O que eu tinha pra falar pra vocês Tem as novas Daí Lee e Kew Uma é na frente da cidade de Selado Eu vou lá mostrar pra vocês Uma é na frente da cidade de Selado Bem na frente do CP Deixa eu abrir aqui Cadê meu mapa? Bem na frente do CP tem uma Beleza? E na cidade de Palete É? Palete Na cidade de Palete Lá perto do Professor Wack Também tem a... É... A Cat, beleza? Lá no Professor Wack Lá em Palete Então aqui É em Selado Na frente do CP E a Cat É lá em... Em Palete Na frente do Professor Wack Beleza? É... Que que eu tinha pra falar pra vocês Mostrar aqui em Selado Deixa eu ir riscando O que que eu já falei pra vocês Aqui né galera A Daí Lee a gente já comentou As novas quests Tem uma nova quest Eu não sei informar Qual é a nova quest Que tem Mas tem uma nova quest Que você fica entrando Numas salinhas Você fica entrando Numas salinhas E fica matando Os Pokémon Shiny E algumas coisas Só que eu não sei Que que ganha ainda Beleza? Eu vou me informar E vou trazer novidade Pra vocês também É... Essa aqui é a Oficial Jane Ela dá As kills Pra ti né Pra tu fazer E Palete Eu não vou lá em Palete Porque é muito longe Mas o em Palete É a... É a Cat Beleza? As novas quests É essa que eu te falei Não sei muito bem Que eu tenho mais Algumas ainda Não tenho noção Ainda Tô pesquisando ainda Não tem muita coisa O jogo tem muita coisa Então sempre é muita coisa Pra mim Né? Acabar trazendo pra vocês Falei pra vocês Que morrer Não perde XP né? Não perde XP Não perde Blaze Não perde Level Não perde nada Não sei o que pode acarretar No final Mas provavelmente Que nada Eu acho que é Do evento mesmo Ah... Galera Aqueles matos O editor vai colocar Um tipo de mato Aqui em cima Aqui Pra vocês verem E nesses matos Galera Tem a possibilidade De vir isso Tem a possibilidade De vir Pokémon normal Certo? Tem a possibilidade De vir Um Pokémon normal Do respawn Que você está caçando Tem a possibilidade De vir um Shine Desse respawn Que eu já Meu Já passei Pelas coisas E achei Dois Venossauros Dois Tiploison Shine Tá? Dentro dos matos É... Isso aqui Na cidade de... Do arquipélago Laranja Beleza galera? Que vai acontecer isso De nascer Shine E nascer outro Pokémon Já dentro Da Outland Se você pegar Os matos Tem a possibilidade De nascer um Que você está... Um Pokémon Que você está caçando Já pode nascer Mais um Eu não sei Se pode nascer Shine lá Não acho Que isso é impossível Mas na cidade De canto Nasce Shine No mato Então vocês podem Passar aí E cuidado galera Cuidado pra não Morrer pro Shine E daí Na cidade De Penak E a Gat Ali né Daquelas outras cidades Ali nasce o Boyz galera Cuidado na hora Que vocês passarem Pelos matos Porque ali nasce o Boyz Então tomem Bastante cuidado Na cidade de Penak Né? Pra não morrer E nasceu um Boyz Ali Não tem essa Que é evento O Boyz é Boyz mano Boyz me pegou Matou É... O que eu tinha Pra atualizar Pra vocês Os Tokens Também galera Me perguntaram Dos Tokens É... Os Tokens Que você pega Matando os Pokémon Na cidade E pegando lá Aqueles... Esses matinhos É... Tu vem e troca Aqui galera Ó Troca por isso aqui Ó É... Bronze Box Eu acho que Eu já posso trocar Ó Eu ganhei 4 Ó Matando Matando o Ganger Galera Ó Eu ganhei 4 Aqui ó Eles aparecem depois Ó Ganhei 4 Tá vendo Aqui ó 4 aqui no meu inventário Então matando os Pokémon Na cidade de Ganha-Kata Agora aqui chegou Ó 126 Então dá pra trocar por É... Bronze Box Silver Box Essa Golden Box Não tinha aqui Caixa, Conteimento Elegorativo E utilitários de Halloween Não vale a pena Então vocês No final do vídeo Têm no final do vídeo Uns... Dois videozinhos De uns Pokémon Que tá tendo aqui No evento Vou deixar aqui Logo no final do vídeo Então Galera O vídeo Fica por aqui Obrigado pela presença de todo E fique com A finaleira do vídeo Aí com os dois Pokémons Que eu achei Nesse evento É nóis meus queridos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Legenda por Sônia Ruberti